Eu nem reajo 0x0, nem reajo 0x0, mas como é o líder do campeonato eu vou reagir, vou quebrar meu protocolo aí né Tá tô jantando né Foi bom pra cá o replay, me proporcionou aí a melhor câmera pra que eu conseguisse ver se o Gregorio tocou com a mão ou não É a defesaça do Walter, velho Difícil, ele tava andando pro outro lado, teve que voltar pra catar De novo com o Gregorio, Vitinho, Savarino, Savarino carrega, levou, vai pintar o cruzamento agora sim com o Igor Jesus pra fora Boa defesa, mas também foi em cima dele né Nada demais, olha só aqui Caralho, moleque Opa Opa Pô, Luiz Henrique já tava botando os dois pra mamar na corrida Se pá, acho que cabia um vermelho aqui mano Meio de dois, tá no chão, foi derrubado Esse é o Botafogo que conecta a zaga com o ataque em pouquisa Não sei se ele ia chegar não mano Tô vendo muita gente falando aí amarelo mas Acho que o Luiz Henrique é pra dentro do gol mano Díssimos segundos E o Luiz Henrique sendo derrubado pelo camisa 23 pelo Ramon Roger Combrança de escanteio já feita Marlon Freitas arriscou pro gol pra fora Apenas tiro de meta pro Cuiabá Gregorio, Luiz Henrique, Igor Jesus tá pedindo Igor Jesus tá pedindo a bola bate na rede pelo lado de fora Caralho, o Igor Jesus não tem o costume de perder Mano, o que é isso cara? Mano, pior que tipo assim Só tinha dois lugares que se ele chutasse não ia ser gol Exatamente em cima do cara ou aqui nessa área do goleiro Porque se chuta no canto, se chuta no alto, tudo isso aqui Não dá, no meio, não ia dar tempo de chegar mano Não ia dar tempo ele tá muito perto Só que pô, você também parar na velocidade do jogo Na fração de segundo pra ficar ajeitando Mano, aqui ia fechar o olho e bater no gol mesmo Deu azar pô O maluco salvou em cima da linha O toque atrás da batida pro gol Salvou em cima da linha Tá viva ainda essa bola valendo tudo isso Marlon Freitas pra fora O primeiro gol do Botafogo no jogo De novo pra você Posição legal Igor Jesus recebeu um lindo passe A finalização do Junior Santos O jogador do Cuiabá salvou praticamente em cima da linha E depois o Marlon Freitas bateu pra fora Não, Marlon do Cuiabá que salvou aí ó E o Marlon do Cuiabá salvou Isso Marlon Freitas finalizou por último E o Marlon do Cuiabá salvou praticamente em cima da linha Aqui no Rio de Janeiro foi esse jogo O Botafogo venceu por 3 a 0 E foi a única vitória do Botafogo E foi a única vitória do Botafogo do Cuiabá no Rio hein Depois disso só deu o Cuiabá um empate Caralho, mas era a partida do Walter também né Passou nada Vem o Botafogo reta final do jogo Bate na marcha O bolão Carrega a gente a linha lateral Tapa Não vai pegar Não vai pegar nem fazendo falta Pra dentro Trouxe pra dentro Pode bater Ajeitou Alexander Barbosa Tiquinho tava impedido Fim de jogo Empate Botafogo Cuiabá